A área de farmacêutica é uma área importante, estratégica até, né, para um país, é uma área de inovação e também uma preocupação nossa é também formar o aluno, né, com um profissional farmacêutico, uma visão crítica também de toda essa área da farmácia que tem pontos positivos, mas tem também muitos pontos negativos, né, o acesso ao medicamento que é muito restrito para a grande maioria da população mundial, os custos dos medicamentos, o marketing, então a nossa ideia é não só formar um técnico científico, mas um profissional com uma visão crítica de toda a área. A concepção parte de um ponto fundamental que é a necessidade do país pesquisar e desenvolver novos medicamentos, que é uma área de pesquisa bastante deficiente. Hoje praticamente todos os medicamentos que nós temos no Brasil vêm de fora, praticamente eles são somente embalados aqui no Brasil. Então é uma área bastante deficitária, é uma área que deve implementar toda essa linha de pesquisa pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Numa universidade como a nossa, que tem a pesquisa como uma das suas principais vertentes, né, é super importante que nós implementamos essa área do conhecimento, né, juntando tudo aquilo que a Unicamp tem nessas áreas. Legenda Adriana Zanotto